DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Vai rolar o Botatão O G tem cabaré O G tem paredão Botatão 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 Da novinha do capitão Botatão 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 Que da regações é essa Botatão Da novinha do capitão Botatão Da novinha no parelão Boa tarde cd Boa tarde cd 4 divulgações parceiro sábio médio Tamo junto Pauli tamo brancas Pauli tamo chatinho de brilho Tamo junto O G tem cabaré O G tem paredão E as novinhas tão no grau Vai rolar o botadão O G tem cabaré O G tem paredão O G tem festa de um apego Botadão, botadão, não sou o paredão Botadão, 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 botadão E o troco é sucesso Botadão, botadão, na novinha do paredão Botadão, botadão, na novinha do paredão Botadão, 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 botadão Agora é do Salvador, tudo junto, hein? Olha aí do chassi de grilho e eu Botadão, 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 botadão Botadão, 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 botadão Da novinha do paredão, botadão, botadão Que novinha gostou que é essa? E é com pressão, bora te dar uns paredões, hein? E é com pressão atualizado Tava aqui em todos os paredões E o paredão da novinha do paredão Que novinha gostou que é essa?